Olá galera, mais um vídeo aqui do canal Lucas das Milhões E aqui nesse vídeo que eu irei trazer Fiz.io Aí você chama o jeito que você quiser Você escolhe aqui seu spinner Como eu não tenho Quer dizer, eu tenho quase tudo Só falta ser de prédio aqui pra completar essa barrinha E é só a gente escolher Se o spinner ir pra batalha Mas em vez da gente Tipo Crescer Igual aquela bolinha aí A cobrinha A gente A gente só roda mais rápido Voltei aqui O negócio tava muito alto Agora eu tô abaixando o negócio aqui, ó Some Pronto Aqui eu vou Continuar Tipo, a gente vem aqui, ó Tem que pegar essas bolinhas E vai pra batalha Pessoa que tiver com mais bolinha Vence E eu perdi Porque eu achei mais bolinha E eu vou me odiar Depois desse vídeo É claro Porque eu vou dar Demonstrando um monte de coisa aqui Que eu não sou bom Igual Pegar bolinha Que os caras ficam Esquenta Te odeio, filho Eu te odeio Eu bati em um cara E depois eu bati em outro E eu morri Muito legal Parabéns, senhor Lucas Fica perto das pessoas É claro, né Mas eu consigo pegar coisas assim, ó Sai daqui Eu não tô procurando briga Ah, nem Ah, nem Fibão 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 Eu lhe odeio Moxês Eu não tô falando De vocês Eu tô falando Do cara aqui Que não me deixa em paz E nem matar Valença Muito burro Burro Dá zero pra ele Aqui, ó Mas eu consigo pegar assim Mas de leve, né Calma aí Eu posso mudar meu nick depois? Posso? Ah, eu posso mudar meu nick Mas eu não sei De ter direito do vídeo Mas eu acho que vai ficar lá, né Se eu conseguiria Eu vou fazer um negócio Com frequência Na Pessoa Vai amanhã Amanhã deve ser bom Vai a Amanhã Pronto Ok Lucas vai amanhã Sai daqui do meu vídeo Beleza Comecei Sai daqui do meu vídeo Já estou querendo me matar Aqui, ó Já estou querendo me matar Porque ninguém Deixa nada Aí, ó Ninguém Deixa nada O caminho Ó Deixa um monte de coisa Aqui, um monte de bolinha Vou lá Eu esbarro com o cara Assim, do nada Vai lá O cara tá mais forte Que eu E me bate E pronto Só isso É a vida Eu odeio seguir a vida Odeio 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 Eu fico com vergonha Um pouco Claro Quem não fico com vergonha De gravar O Authentic O Resente Spock Todo mundo Tem algumas pessoas Que não ficam Mas é claro Algumas ficam Lucas vai amanhã E tô quase Eu acho que tô em terceiro Quatro Entre isso Vai e volta Pra ficar em primeiro Tem que ficar Com um milhão Mas eu acho que eu tenho Que passar do carinha Primeiro lá Aí eu vou ser Primeiro Sai daqui Sai daqui Eu vou te matar Matei Finalmente Finalmente Eu já matei alguém Por causa Por que eu tô comemorando isso Não sei Porque eu sou comemorativo Só sei isso Só com uma mão Eu já consigo derrubar tudo Aqui ó Fifi Lucas vai Lucas vai na mar Eu falei que esse nick aqui é bom Eu falei que esse nick é bom Esse nick aqui é muito bom Então gente Meu Deus Muito melhor Eu acho que a gente aumenta só um pouquinho mesmo E também eu dei essas Paredes aqui Quando trava Eu vi direto na parede Lucas vai Tá quase conseguindo Vai 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 Descrito Meu Deus do céu Dei essas pessoas Que ficam me batendo Li Às vezes tem uma bolinha E depois Eu peguei Eu peguei tudo Mas Pessoas escotas vão me matar É claro Porque ninguém tem educação nesse jogo Então vou sair Estupendo Eu nem sei o que Tô falando Deixa aí nos comentários Se eu posso gravar esse vídeo Fazendo esse jogo Que deve ser legal Será que eu faço? Eu acho que eu posso fazer Amanhã eu faço Mas é só isso O vídeo É claro Eu sei que eu ia triste Mas Tudo termina no lobby E Tchau